Boa tarde a todos aqui do canal Pássaros, Ídios e Mutações Aí pessoal, novidade que eu apanhei aí Dois casais de diamante gold Pra quem não conhece É uma ave muito bonita Isso aí é um macho, tá tomando um solzinho Olha aí pessoal essas cores, são muito lindas Essa é da cabecinha preta É a fêmea, dois casais novos, nunca reproduziram Mas é uma ave muito bom de se criar Lindo, as cores muito bonitas Não canta muito forte, é um gatinho suave São lindos É a primeira vez que eu estou apanhando Estou fazendo a limpeza das gaiolas aqui Terei pra filmar pra vocês verem aí Diamante gold Outro casal, muito lindo O macho está pintando ainda Terminando de definir as cores No peito Vai ficar um lilás E o bico vermelho Aí é a fêmea Vou colocar as casinhas pra eles Mas são lindas É uma ave muito linda Pra quem não conhecia aí Esse é o diamante gold Não é da fauna brasileira Pode criar tranquilamente Eles tem uma dancinha do acasalamento Não canta muito forte É um cantinho suave Muito lindo É a primeira vez que eu estou apanhando aí Dois casais Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui Estão firmando a cor agora Deles Esse aqui já está bem definido A cor E se eu tentar ficando mais A cor ficando mais forte Estou nessas gaulinhas de ferro aí A limpezazinha A gaiola Higiene Alguinha limpa Esses pássaros aí pessoal Eles se alimentam de uma variação de sementes Como alpixa Pra quem não conhece Quem quiser Eu informei Estou passando pra vocês aqui A variação de sementes Alpixa Paísco O ninja A senha O mileto E o mileto verde Tem dois tipos de mileto Aí você pode complementar com o giló E uma farinhada Eu aqui estou dando uma farinhada Que eu dou para os belgas Eles estão pegando bem Mas é Várias sementes Aí você compra e mistura Faz a mistura E dá pra eles Eu comprei Fiz a seleção de mistura E eu comprei eles aí E junto deles aí É mais ainda Se ele colocar a farinhada Estou dando a farinhada A super vida de belga Principalmente quando eles estão com filhote Aí você pode colocar também um giló Uma maçã Eles estão pegando bem aqui Com os casais novos Mas é de uma beleza Sem explicação É uma ave muito linda Diamante gordo Pra quem não conhece Aí é um casalzinho também O de cá é o macho A cabecinha preta Ela é a fêmea Então eu tomando um solzinho aqui Que eu faço na limpeza Eles patroam um solzinho Aí são lindos Dois casais novos Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui Diamante gordo Eles tem várias mutações Isso aí é só Algumas delas aí Mas existe uma variação grande De mutações Do diamante gordo Tem várias cores Várias mutações São lindos Muito bonitos A casa é de novo Esse macho ainda está pintando O bico ainda está Começando a ficar vermelho Ele dá sempre também Está bem vermelhinho Com filhotões aí Mas ainda não Não reproduziram não Estou terminando De fixar as cores agora Olha Olha O meu vinho está velhinho Aí lindo Isso é um canto muito bonitinho Bem silencioso Para quem gosta De criar pássaros Que não Sejam muito estilhento O canto Esse é um pássaro Bom para criar Exótico As cores muito lindas Diamante gordo Olha Aquilo azul lá Como é forte Um azul Amarelo Cinza Esse aqui tem uma corzinha roxa No peito Roxo Amarelo Preto Verde Esse aqui tem um azul mais forte São lindos Eu já tinha vontade De apanhar um casal Destes aí Mas É difícil esses passos Viu É difícil A gente consegue mais Nos pet shop Mas quando chega O pessoal compra logo É difícil É difícil ter aí Para vender Porque a procura é grande Pela beleza Pela cor Por ser um pássaro Bem silencioso Não grita muito Não canta muito forte Então quem mora Em apartamento Ou até mesmo Se quiser criar Em casa mesmo Dentro de casa Um pássaro Que não Grite muito Esses são os passos Para criar Muito bonito Que bom Silencioso Muito lindas flores Vou colocar as casinhas Deles aí Para ver se eu consigo Reproduzir Diamante Gold Para quem quer criar aí Como eu falei E vou repetir novamente A alimentação dele é Baseado em vários Tipos de sementes Viu Aí você faz a mistura E dá para eles Viu Só repetir novamente Para vocês É o país Com O ninja O país Com o ninja O milheto A senha Viu E o milheto Verde Mistura tudo E dá para eles E mais Uma farinhada Pode ser Uma caseira Pode ser Aquela farinhada de belga Superdita Muito boa Principalmente Quando eles são de filhote Eles comem muito Para alimentar os filhotes Farinhada Aí você pode complementar aí Pessoal Com giló Maçã Né Eles pegam bem Olha esse azul Como é bem forte No peito Um azul escuro Com o amarelo E o beco está ficando vermelhinho Os casais novos Nunca reproduziram Vou ver se eu consigo reproduzir aqui Diamante gold Lindo Viu Muito bonito Estão nessas gaulinhas aí Duas gaulinhas De epóxia aí Essa tinta não larga Mas tem assim Sempre limpinho Show de bola aí pessoal Os casalzinhos aí De diamante gold Os casais Lindos Viu As cores muito bonitas A novidade aqui Eu nunca criei Vou Aprender um pouco Sobre essa Essa ave Muito bonita É isso aí pessoal Quem gostou do vídeo aí Dê um joinha Dê um like Quem não for inscrito Se inscreva no canal E ativa o sino das notificações As novidades vão chegando aqui Nós vamos postando pra vocês Então Se você for Ativar o sino das notificações Assim que eu postar um vídeo Você vai receber aí Diamante gold Muito lindo Dois casais Nossas cores realmente Inexplicáveis Show de bola Compartilha o vídeo Com seus amigos aí Viu Dê um joinha Dê um like Quem não for inscrito Se inscreva no canal Pessoal Que aí a gente tá postando As novidades pra vocês As notações Os híbridos Os híbridos Os pinta-síbridos Os tarim Aqui as novidades For chegando Os híbridos Boa tarde a todos Viu Muito obrigado Por tudo aí Viu Aí ó Diamante gold E aí Vamos lá.